So far, so far, so far Esse youtuber aí fica mostrando seus carros de luxo Falaram, olha os carros que eu consegui Mas gente, eu tô aqui pra dar um exposed nisso Isso aí é tudo balela, tudo papinho dos caras, tá ligado? Você olha esse carro aqui, gente Isso aqui é um carro de papelão, é de mentira Eu sei, é difícil falar assim pra você Talvez seu ídolo tenha mostrado um carro pra você Incrível Carro de luxo, fica mostrando, ó, meu carro novo Vamos parar de acreditar nesses bagulho, mano Esses bagulho é tudo fake Se não sou eu pra falar isso pra você Quem vai fazer você feliz Por exemplo, basta eu fazer isso aqui Galera, nossa, olha meu carro novo, galera Olha meu carro da hora Você acreditou que era real, né? De uma vez por todas eu vim mostrar a realidade De um carro de youtuber Antigamente, muito tempo atrás, eu fiz um vídeo fazendo um review do meu carro Mostrei como ele tava na época Só os negócios da hora que ele tinha Então a gente vai relembrar um pouco aqui E depois a gente vai ver como o carro tá atualmente Depois de eu tunar ele Você acredita? O quê? Olha se não é a Surfshark Que tem um dos melhores serviços de VPN do mundo Uou Pra você que não conhece a Surfshark E o que é serviço de VPN Você tá atrasadinho, hein? Fica esperto que eu vou te explicar Não adianta você confiar a sua privacidade só no seu provedor Com a Surfshark Você pode Navegar na internet com mais segurança e privacidade Porque com o serviço de VPN da Surfshark Você tem alta proteção contra hackers Saia hacker E você que tá achando aí Nossa, mas o Surfshark é só pra você que trabalha com a internet Não É pra todo mundo Protege sua senha no banco Suas compras online Uma melhor segurança pra redes de Wi-Fi pública Você que fica entrando em redes de Wi-Fi públicas Sabia que tem um perigo Não é, pois é, perigosinho Pode expor seus dados, hein? O aplicativo de VPN da Surfshark Protege seus dados usando criptografia decifrada E os hackers vão invadir e falar assim Oh, não Oh, não Não acredito Além de te oferecer proteção contra várias coisas Como vazamento de IP, DNS Tudo isso usando uma política estrita contra registro Então não precisa se preocupar que eles não guardam seus dados Ah, Felipe, eu entendi Eu vou ficar mais seguro Não só isso Com a Surfshark você pode se conectar no servidor do país da sua preferência Que é a chamação do mozão pra assistir um filminho ali Que não tá disponível na Netflix do Brasil Só tá disponível na Netflix de um país estrangeiro Tipo Estados Unidos Não tem problema Porque com o VPN você consegue acessar Com apenas uma assinatura você pode desfrutar tudo isso em qualquer dispositivo que você tem E sabe o que é melhor? Você pode se instalar em um número ilimitado de dispositivos E é muito fácil entrar É só você conectar Colocar o servidor que você escolheu E pronto Já conectou no VPN Tá pronto pra navegar com segurança Oh, mas eu queria saber se tem alguma pro... Nossa, mano O cara não espera Não é uma promoção simples Não é uma promoção bista, tá ligado? Você pode ter tudo isso aí com 83% de desconto Usando meu cupom que tá aqui na tela Que é BALACOBACO Só você baixar, colocar lá o cuponzinho Ser feliz com a promoção O link tá aí na descrição do vídeo Obrigado Surfshark por patrocinar esse vídeo Amém Vamos lá agora conferir esse carrão Esse aqui é o Felipinho do passado Muitas mudanças no meu rosto Nossa Vereci muito, né? Poxa vida Aqui eu tinha uns 6 anos Hoje eu tenho 3 Oi, gente Vocês falam tanto que eu sou burguês E hoje eu decidi mostrar meu carrão, mano Vocês vão ver hoje o meu carrão pra trás Pra dar aquele foco Tá ligado? Tipo, ver com o carro assim Olha que da hora, mano Eu era tudo dedicadinho a fazer referência, né? Aqui a referência do vídeo de quanto custou o Outfit Eu com a mesma roupinha E a mesma música tocando Inclusive, saudades, Felipe Neto Quando você me reagia Peraí, peraí que tem que ter a musiquinha Efeitos sonoros inacreditáveis Você sabe porque aí não me sentia rádio A gente fazia som assim Sabia dessa? Não é Daniel Miolo Ciolo Daniel Daniel Esqueci o nome Você é o foda Deixa o seu joinha Tem que fazer cara de americano Aqueles gringos americanos, sabe? Hip hop Vai Ah, vou fazer Gente, pra quem não sabe Isso aqui é um grande Fiesta 2001 2001 Já fazia esse negócio ainda aí Chega que mardeça, mano Que mardeça Que mardeça Que mulher do meu carro Mano, você tá louco, velho Eu esqueci disso aqui É só eu Pouço da rua, hein Oitado desse carro Sofreu tanto Muito triste, mano Para pensar que 2001 Nem tinha celular direito Da 2001 tinha nada, mano O que que tinha em 2001? Nossa, celular 2000 Celular 2000 era isso? Nossa, parece um telefone de brinquedo Hoje em dia Às vezes é A gente vai mostrar todos os detalhes dele agora Pra vocês verem o detalhe maravilhoso desse carro Perfeito É uma música, mano Da hora demais Você é louco Pra você que duvida da capacidade desse carro É incrível aqui Ele participou do Veloz Furioso 32 Quando lançar você vê Ah, se faz aí Sem querer que vai ter O Veloz Furioso 32 Eles já foram pro espaço Todo lugar, né No Veloz Furioso 32 Os caras vão pra puta Aqui Esse cara é um DJ nato, né Mano, o que pode Tem um grande adereço nele aqui Durepox Durepox? Uma vez o motoqueiro Deu um chute No meu retrovisor Mal sabia ele Que eu tinha durepox em casa Os caras chutam nosso retrovisor Mas a gente é precavido, tá ligado? Pra que isso, mano? A próxima vez que eu volto Que eu chutar meu retrovisor Sabe o que eu vou fazer? Nada Porque eu tenho medo Não chute, não chute Por favor Mas o bagulho ficou coladinho, mano Olha lá, fala Que não tá certinho É que esse durepox tá até hoje lá Quer dizer, não Que eu tunei ele Pra você que não sabe É tipo umas massinhas Você vem duas massinhas a molha Aí você junta elas Não sei o que acontece Que o bagulho fica duro É, eu sei o que você pensou Eu sei Sua mente já tá lá Já desceu sua mente Mas não tá mais no céu, não Não pode nem falar duro Que já fica Melhorar, por favor Tá O único problema do durepox É que o super ele não vira mais Mas ele nunca virava mesmo É 2001 Cadê aquela luzinha lá Do retrovisor Que avisa que o carro tá virando Tem? Tem Mas é diferente Cadê? Esse flip é o amores mesmo, né? Esse flip é o amores Seria engraçado Se não fosse triste Aqui também deixa o vidro Sempre dele fechado Porque ele fica na rua E é ninguém que consegue roubar, né? Ah, legal Ué, meu voto tá aberto É porque ele quebrou Não sobe mais Ah, ninguém vai querer roubar também essa bola? Aff, mano Acho que vai Ah, gente Por favor, se eu não roubarinho Um carrinho desse Dando sopa na rua Por favor, mano Roube o meu carro Sabe o que é pior? Esse período de trás Que eu arrumei Que o espelhinho tava quebrado O negocinho de girar Mas depois disso Os dois da frente quebrou Esse bagulho não abre, velho Você entra no lugar Eles tão fombinhos Você morre lá dentro de calor Nossa É horrível Quer interrogar alguém, tá ligado? Arrancar a informação Coloca ele dentro desse carro aqui Ele fala rapidinho Não tem nem como sair A porta nem abre direito Uma vez eu esqueci o carro aberto, mano Esqueci 5 reais dentro do carro Roubaram 5 reais E deixaram o carro Pior que isso aqui é piadas e humor Lógico Olha a carinha do Felipe do passado Fazendo piadas e humor Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu Uma vez eu realmente achei Que tinha esquecido o carro aberto, tá ligado? E roubaram o rádio Triste, mano Por uns 4 meses Eu juro pra você Tem aqui um trecho De quando eu fazia live Eu falando sobre isso O rádio vale 2 reais Roubaram Levaram o rádio, mano Os caras podiam roubar qualquer coisa, velho Podiam tirar o banco Volante, qualquer Os caras levaram o rádio, velho E deixaram o carro inteiro Eu fiquei triste Passou um tempo assim Eu tava de boa E caiu o negócio no chão Eu falei Nossa, eu vou pegar Eu li e falei Nossa, o que o rádio tá fazendo Num buraco Embaixo do banco Cara O carro vai desmontando Tinha um buraco lá O rádio falou Ah, vou encaixar aqui, tá ligado? Pra ninguém perceber o buraco Isso aqui, você pintou de branco? Você pintou diferenciado? Eu deixei pra dar um efeito, tá ligado? Visual Isso aqui Esse efeito aqui se chama Desse seu carro no sol Nossa, mano Que dó, velho Olha isso, mano Pior que em cima dele Tá tudo, assim, já Tá outro nível de branco, assim O carro era azul marinho Agora tá branco Carcumida já A parte de trás também A parte da frente Baixo do carro Do lado de cima Embaixo, esquerda, direita L1L2, R1, R2 Em cima, baixo, esquerda, direita Desculpa, acabei fazendo o código Do jetpack do GTA Sem querer Agora eu tenho que ir embora Também tem essa calota aqui Muito bonita que eu comprei Se liga no design Mas não tem calota aí, mano É que não entregaram Eu acho que eu fui enganado ainda A piadinha com calota aqui Não sei porque eu não falei a verdade E roubaram Poxa, vinha Você acha que os pessoal Não roubariam a calotinha De um Fiesta, né? Você está enganado, amigo São Paulo Brasil Nossa, imagina no Rio de Janeiro, mano Os caras roubavam a calota A rua Você não ia ter rua Ia chegar lá O carro tava voando Eu vou entrar dentro do carro Pra conferir lá dentro Como é que é Aqui você já pode ver A diferença do clima, tá ligado? Porque aqui é muito quente Parece uma estufa Nossa, mano, desgraça O meu dedo é horrível mesmo Nossa, mano Mas tá muito quente Não tem ar-condicionado, não, mano? Tem, ó Tem o quente e o frio, tá ligado? Só que os dois é a mesma coisa, assim Mas não coisa o quê? Dá pra ligar e ficar geladinho? Não, a questão dos dois Ser iguais Aqui não funciona mesmo E eu nem arrumei isso, mano Agora que eu tô percebendo Que tem que arrumar Essas paradas mesmo, né? Nossa, quer dizer O carro tá tonado, tá bom? Tonado O ar dele não tá quebrado, mano Só sai ar quente É isso que é da hora Você acha que não pode ficar mais quente Dentro do carro? Pode Uma vez fritei um ovo lá Tem uns números aqui Pra você poder contar Aprender a contar, ó De 1 a 4, ó 1 Calma, esse aqui era o 0 E o Rádio, cadê o DVD? O Rádio que também é muito da hora O som dele é muito louco, mano Se liga só nesse som aqui, ó Mano, um radinho Que eu achei que tinha sido roubado, mano Olha ele O sinal dele era de um fone pirata Que você comprou no trem Depois do cara pisar em cima 35 vezes Da hora que dá pra você colocar um DVDzinho aqui Pra você poder ouvir uma música que você quiser Já tem um dentro, vou tirar Saiu o rádio todo Gente, você pode ver que não é mentira sobre o calor Porque eu tô suando muito Minha testa tá brilhando, velho Nossa, velho, é muito triste Olha isso, velho Minha testa brilhando Vamos abrir a janela pra poder respirar, né? Como é que funcionou? Isso, tio, funcionou o ar Funcionou o ar Isso aqui que é uma empolgação real Verdadeira O ar funcionando Mas mal sabia eu que depois o ar ia ficar quente Pra um cacete E nunca mais funcionar direito Nossa, mano A única coisa que funciona no vidro É que ele é... Ele abre assim Mas uma hora abre Demora um ano Aê Nossa, pior que o vidro já tava cagado, mano Já tava dando sinais já Porque hoje em dia, nossa Era uma desgraça Baguinho tá uma desgraça 3 Também a gente consegue ligar o carro aqui Pra gente ver a verdadeira potência do seu motor É porque na verdade tem um segredo Muitos carros aí Pros carros não roubarem A gente coloca um segredinho Aquele botão Alguma coisa pro carro não funcionar E o ladrão não sabe o que fazer Nesse caso aqui Também tem um segredo Ó Esse aqui, ó Liga Liga Chora, Alexa Chora imediatamente Meu carro já tinha comando de voz Nessa parte aqui Esse design aqui A gente deixa meio solto assim, ó Aqui também é bom Se liga, se liga, tá vendo? Também tem uma colinha Se liga, ó O bom Oxe, velho Que tosso, o bagulho derreter Esse carro aqui dá pra você ler Que tá escrito Help em algum lugar dele, mano A gente pensou os carros sentindo Igual relâmpago marquinho Nossa, velho O menos importante Quando a gente tá no trânsito E baixa aquela fome A gente consegue procurar Assim, ó Ali, 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 ó Aí, ó E aí já bate um ramo Tem um porta-pãozinho Que legal, hein, mano Que que é isso aqui? Que senti aqui, mano Por que que tem senti aqui, mano? Esse carro tá caindo aos pedaços, né? Só o Jesus salva Ah, amém Esse humor desbalanceado É muito incrível E quem se inscrever Vai dar um rolê nesse carro aqui, ó Nossa Promoção Se andar, né? Mas agora vou ter que devolver o carro Porque é do meu pai Meu pai comprou um carro novo Esse aqui ficou meio que pra mim Por isso que tá abandonado Do nada Muito forte Sai do carro assim, do nada Assim, ó Fica legal pra finalizar Eu e vou tocar na música, vai Só que tem um problema Porque trava, às vezes, não abre Aí a gente tem que sair diferente Isso aqui parece muita zoeira, né? Nossa, tô ficando até triste Mas não é, tá ligado? O bagulho, nossa Essa porta aqui Se ela quiser abrir, ela abre Mas quando o dia que ela não quer Ela tá Aí não, para Para, filho Porque não vai entrar por aqui, não Ela não abre Você tem que entrar pela outra porta Não olhe Não olhe pra minha bunda Perdeu, né? Tá me devendo 100 milhões agora Olhe pra minha bunda Antigamente o carro era assim Mas agora Já tá tudo coloridão, tá ligado? Porque aqui é um degradê Assim, já diferente Já dá um estilo maior pro carro, tá ligado? É bom que a pintura já tá ficando a mesma Assim, ó O teto aquela hora lá, mano Só tinha um pedacinho, né? Agora se liga que da hora que tá, velho O bagulho tá da hora, né, mano? Pode falar, velho Ele não tá sujo, tá? O carro não tá sujo Aqui é pra artistas poder ter representatividade O artista que vier da rua, tá ligado? O artista de rua, eu penso em todo mundo Ele pode vir aqui fazer sua arte Pra não ficar tão feio Antes era só o Durebox Agora tá com... Tá preto Agora ninguém sabe que tem Durebox aqui Nossa Acho que meu pai que pintou não foi nem eu, mano Você viu? Meu pai é o cara mecânico Mecânico de verdade, né? Aqui na frente já tá brangindo a coloração branca também Porque eu gosto de carro branco, tá ligado? E por que pagar Pra um carro branco Se a gente pode deixar ele no sol Ele fica branco Essa porta aqui, às vezes, ela não abre Se ela quiser abrir, ela abre Vamos ver se hoje é o dia de sorte de vocês Não vai ser Que raiva dele Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar por lá, ó Tem que ter perigo de cortar, não? Ferrugem, essas coisas? Não Não Tá bem estacionado também O bagulho tá muito bem estacionado Porque aqui é desafio, gente Entrar no carro é fácil, tá ligado? Quero ver se entrar assim, ó Nossa, vê se pode, velho Aí sim A câmera bem vai entrar Tenta abrir ali atrás Não abre, ó Pode tentar A gente tem que abrir por aqui, por dentro Vai, vai Agora vai Boa, aí, ó Mano, pior Tô sentindo já o calor, né? O calor continua o mesmo e bom de sempre Aqui dentro O que mudou, mano? Esse banco aqui Ele tinha estourado Mas isso tinha que arrumar Porque aí não tinha nem como dirigir Agora, ô carro Prepara, se prepara Que teve mudanças boas, hein? O rádio sumiu de novo? De novo, velho Ué É, dessa vez eu acho que roubaram mesmo Tá, então vamos dar contato, ó Pode ligar, pode ligar ali Nossa, não tá nem funcionando Nossa, mas não tá nem funcionando Nem o comando, tá ligado? É 0%, mano Ainda bem que a Surfshark fez a boa E patrocinou o vídeo Mas pelo menos eu consegui comprar Uma bateria nova Deu pra ver que... Aqui, gente, já saiu tudo Já, aquele vídeo lá Tava mostrando mais ou menos Mas agora tá mais da hora, assim Fica meio bege, tá ligado? Pior é que eu não vou conseguir nem mostrar Que o vidro não tava funcionando pra vocês Porque o carro não tá nem dando contato Mas o vidro não tava funcionando Nenhum dos dois Tinha que fazer um esforço O carro sempre pra poder abrir Pior que aqui Quando a gente abria a porta aqui Tava com problema na elétrica E a porta ficava fazendo assim, ó Abrindo e fechando Abrindo e fechando Você tinha que ver a hora que você ia conseguir entrar Antes de acabar a bateria de vez Era um desafio Sempre um desafio, velho Acho que teve umas melhorias boas, gente Esse... É o verdadeiro carro de um youtuber